Fala players! Trazendo hoje novamente Anima RPG, já deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Hoje eu tô jogando aqui com o Necromant. Tá, limpa a estrada. Realmente é um tipo de mago, parece que ele vai poder invocar criaturas pra ajudar ele mais pra frente. Mas por enquanto é só esse negócio, que parece um Harry Potter. Olha o bicho, não é um cara esse daí né. Vem bichão! Zumbi... Ah, por enquanto acho que vai ser só zumbis mesmo nessa estrada aqui. Nova habilidade, acho que eu posso distribuir ponto. Guerreiro esqueleto. Convoca um guerreiro esqueleto sob seu comando. Eu jogo uma lasca de os que se estilhaça. Lógico que eu vou pegar guerreiro esqueleto. Só que eu já posso fazer isso. Tá, arrastei ali. O que mais? Tem uma roupa aqui que parece que não tá identificada. Agora tá. Força necessária 3. Só que eu acho que força... deixa eu ver isso aqui. Isso aqui deve ser pra guerreiro mano. Vou colocar a ponta aqui em inteligência. Destreza faz o que será? Mano, eu fiz errado aqui. Será que dá pra resetar? Caramba hein. Bom, coloquei a maioria aí em dano mágico. Beleza. Vamos agora aqui puxar o... O que é isso aqui? Eu não consigo não fazer um esqueleto. Não sei por qual motivo. Não consigo. Talvez eu tenha que eliminar um bicho e fazer ele virar meu. Ou algo do tipo. Hum, ele morreu e virou. Nem precisar apertar nada. Eu tô bem confuso como que funciona essa... Pelo jeito realmente são dois esqueletos que eu posso ter. Pelo menos por hora. Barinha de madeira. Isso aqui tinha... Mais 13% de physical. Como assim mano? Tá. Isso daqui eu não posso usar. Nem isso. Porque eu não tenho a força necessária. Dropar um capacete. Vamos ver esse baú aqui. Zafira bruta. O que mais que vai ter pra cá? Anima. Tá. Captain Arvid. Soldados perdidos. O que é isso? É um castelo. Deu ênfase ali naquele portão com neblina. Parece que tem um baú aqui. Stash. Capacete. Vamos guardar essas roupas aqui por hora. Esse capacete aqui. Ah, dá pra usar. Vai tá quebrando. Isso aqui é o que? Tá. Vamos fechar aqui agora. Deixa eu tentar ver aqui onde conserto essas coisas. Vender tudo. Parece que esse cara aqui só compra e vende. Aqui tem um ferreiro. Hedwig. Consertar tudo. Isso custará 16. Ah, não sei o caro não. Mas não sei o quão quebrado tava também. Isso aqui parece que é um cara de apostar. Isso aqui é... Mercado Negro. Vende itens que eu não faço ideia daqui pra que que servem. Bom, vamos ver então. Vamos lá naquele lugar com neblina ver o que que tem lá. Meu esqueleto é tão firme e forte ainda. Vamos lá naquele lugar. Waypoint? Dá pra ir pra vários lugares aqui, ó. Vamos falar com esse cara aqui. Fabricar? Um da três joias. Eu não tenho joias. Vamos ver pra onde que a gente tá indo agora aqui. Procura flor de lótus vermelha. Procura flor de lótus vermelha. Procura flor de lótus vermelha ainda. Não é tão fácil de upar não. Acho que eu vou aqui pra esse lado. aqui pra baixo. Ok, mais um barril aqui para pegar money Isso aqui é tipo uma dungeon Lembra bastante Mu e Diablo, que são jogos do mesmo estilo Um morreu e já nasceu o outro É meio roubado isso Zombie Cheguei no level 3 Derrubar esse bicho Beleza, ali tem alguma coisa Bom, então é isso players Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse foi mais um episódio de Anima Um jogo estilo Diablo Para celular Valeu, falou e até mais